Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Beatriz e no vídeo de hoje eu quero ensinar vocês como mudar a tela do seu Facebook tanto no site, no computador, quanto no aplicativo para o modo escuro, caso você esteja usando o modo claro ou se você estiver usando o modo escuro e para o modo claro que é do mesmo jeito, ok? É só fazer o inverso do que eu vou mostrar. A gente expôs suas telas o dia inteiro, todos os dias, principalmente se for em trabalho ou até mesmo no lazer, que a gente não deixa de ficar no celular ou no computador. Então, o modo escuro ajuda a gente a trazer um descanso para os nossos olhos, pode ajudar também em qualidade melhor de sono. Então, veja o vídeo inteiro que você vai saber como mudar tanto no site quanto no aplicativo. Vamos lá? Bom pessoal, esse é o Facebook do PC, então do computador, e ele é muito fácil de você querer mudar. Então, eu vou vir aqui, como vocês podem ver, aqui está o perfil. Você vai procurar a sua conta, então aqui está a sua conta, você vai clicar e vai vir em tela e acessibilidade. Clicando aqui em tela e acessibilidade, a gente já vai ter aqui, bem fácil, o modo escuro. E aqui, você pode deixar desativado ou ativado, ou deixar na parte automática, que é que ele vai mudar conforme as configurações do seu sistema, do seu dispositivo. Isso, no caso, se o seu computador está em modo escuro e por aí vai. Eu vou deixar aqui ativado. E assim, ele vai ficar na parte do site, beleza? Agora vamos para o aplicativo. Bom, aqui no meu celular, como vocês podem ver, então aqui eu estou no Facebook, a gente vai vir aqui nessa parte de menu. Então, vindo aqui em menu, a gente vai descer e vai procurar configurações e privacidades. Ele vai estar fechadinho, mas a gente abre aqui, ó. A gente vem em configurações e logo descendo mais um pouquinho, a gente já tem modo escuro. Aqui, como vocês podem ver, ele está desativado, por isso ele está no tema claro, no modo branco. E, se a gente ativar, ele vai ficar no modo escuro. Porém, a gente também pode deixar com base no sistema, que foi como eu expliquei na parte do computador, que ele vai obedecer o seu sistema, o que você escolheu na parte do seu sistema, se você está deixando ele no modo claro ou no modo escuro. Mas é legal você poder deixar ele ativado ou desativado e não na base do sistema, porque você pode escolher o que você acha mais bonito para cada aplicativo, por exemplo, que é muito bacana. Então, aqui você já clica no ativadinho e pronto. Você já tem o seu Facebook no modo escuro. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se ajudou vocês, não esquece de curtir o vídeo e de compartilhar. Deixe aqui nos comentários se vocês vão usar o modo escuro, se vocês gostam, se vocês já usam. E se vocês não usam, por que vocês não usam? Se vocês acham feio, o que vocês acham? E também não esquece de olhar a descrição aqui do vídeo, que sempre tem um link bacana para vocês. E de seguir a gente tanto no Instagram quanto no TikTok. Eu vejo vocês na próxima.